Música Sabia que eu estou? Eu estou aqui em uma sala da dança do momento do mundo Zumba, essa dança que vem revolucionando Ela sai da Colômbia para o mundo Esse som bem latino Eu vou ver se eu vou aprender, sabe por quê? Estou aqui com ela que manda muito bem A professora, a Sandy que está aqui comigo E aí querida Ai eu tive que vir aqui Porque você foi no programa E todo mundo comentou As pessoas queriam saber Eu digo eu vou lá Será que eu vou aprender? Com certeza Boa tarde gente A Zumba é muito fácil Todo mundo consegue acompanhar São vários ritmos Merengue, regatom, cúmbia Com certeza você acompanha e faz bonito O bacana de tudo isso também Porque ela é latina A gente que é latina tem esse Molejo gostoso Não é isso? Isso mesmo, já tem uma facilidade É muito bom, é muito fácil Está no sangue, nosso sangue Essa dança nasce na Colômbia Conta para a gente um pouco a história dessa dança Nasceu na Colômbia com o professor Beto Pérez Um dia em uma aula dele De aeróbica normal, de ginástica Ele percebeu que esqueceu os CDs O CD de ginástica dele Aí para não dizer para as alunas Esqueci meu CD Não vai ter aula hoje Ele pegou os CDs que tinham na bolsa dele De merengue, de salsa E bolou uma aula lá na hora E fez Botou movimentos de fitness Junto com a dança E deu certo Quando foi na outra aula As alunas Pessoal, eu quero aquela aula Que você fez Daí ele criou a Zumba E aí virou esse sucesso todo Que está em mais de 180 países E aqui no Piauí você manda muito bem Já tem um nome garantido na história Umas turmas e turmas e turmas e turmas Não é isso? Fala para a gente Como é que a paixão Vem de onde? Como é que começou a tua paixão? Pois é Aqui no Piauí Eu fui a primeira estrutura de Zumba Eu comecei desde novinha Dançando Comecei no balé clássico Você tem formação clássica Sim, como começou Júlio César E aí do balé clássico Eu fui para a dança do ventre Fui para outras danças E para a dança de salão Me apaixonei Até conhecer a Zumba O que nós vamos fazer aqui? Nós estamos aqui com... Regator O regator O regator Você vai começar aqui Como é que vai ter o regator aqui? O regator aqui Movimento 2 A gente tem outras modalidades A gente vai fazer o que agora? A gente vai fazer... Vamos ver o que você vai fazer Vamos usar a salsa É gostoso demais, gente E agora a gente está aqui na categoria O elétrico, né? O elétrico? Isso, o elétrico O elétrico Olha como é que é O elétrico agora aqui Então várias formas de você dançar De você expressar o seu corpo E é muito gostoso mesmo Contagia a gente Mexe com o corpo todo, né? Mexe com o corpo todo A gente vê que você, né? É melhor do que qualquer exercício físico Claro, principalmente abdômen, pernas, bumbum Enrijece tudo Enrijece tudo Isso É muito legal A gente vê E quando você está fazendo Está trabalhando Vem no corpo todo A gente sente É incrível, né? É ótimo, é ótimo Tem vários benefícios Vários benefícios Isso E não tem idade? Não tem idade Criança A partir de zero? A partir de zero aos 99 Ai, que delícia! Porque todo mundo é jovem mesmo Está na cabeça E o importante é se exercitar Bacana demais, né? Muito É super animado E assim é divertido Emagrece E assim a gente sai daqui relaxado Hélio, gosta de fazer? Muito gostoso a dança É... Porque é uma aula, né? É uma zumba fitness Então é uma mistura de ginástica localizada com aula Tanto é que tem algumas coreografias Que tem agachamento Trabalha a lateralidade do corpo A questão do ritmo O condicionamento físico Cato respiratório Tudo isso melhora Acoplado com a musculação Temos um resultado maravilhoso Para a vida toda Mas você vai ter que vir conferir mesmo, né? Brigadão, brigadão Ai, que legal demais Tá com você Vou deixar com vocês Essas imagens lindas De gente feliz, saudável E de bem com a vida Porque a vida é isso A vida é alegria É felicidade É dança É zumba É zumba É zumba Zumba Que cara bonita Que boca preciosa Eu quisiera enamorar La pena é muito preciosa Sus olhos são dois luzes E por bezerla me moro Pero na minha conta de banco Não tenho tanto dinheiro Que cara bonita Não tenho tanto dinheiro